Caso Paulo César Perrone, apenas a testemunha da tentativa de assalto ao baterista da banda Estaca Zero, prestou o depoimento hoje no fórum criminal no bairro de Sussuarana, em Salvador, Juca. O homem com quem a arma do crime Ficarol foi encontrada também seria ouvido, mas não compareceu à audiência. Na presença dos advogados de defesa e acusação e de um promotor de justiça, o juiz Abelardo Mata, da oitava vara criminal, ouviu o Jorge do Amor Divino, motorista do carro em que Paulo Perrone bateu no momento da abordagem dos assaltantes. O magistrado não quis gravar entrevista, mas disse que o motorista apenas sentiu o baque no fundo do veículo e logo depois viu dois homens passarem numa moto. O condutor levava a filha do patrão de 11 anos para a escola. O outro depoimento que estava previsto para esta segunda-feira não aconteceu porque a testemunha não compareceu. Seria ouvido Márcio Rangel Xavier, que segundo a polícia foi encontrado com a arma do crime. Sem a oitiva dele, o processo não avançou. Ele achou para o bem não vir, né? A gente já sabe que ele responde a alguns processos criminais. Provavelmente o juiz deva mandar uma ordem que ele seja conduzido para prestar o seu depoimento aqui, para esclarecer os fatos e elucidar tudo aquilo que ele sabe, né? Uma nova audiência será marcada para janeiro de 2012, quando serão ouvidas testemunhas de defesa e vão ser realizados a qualificação e o interrogatório dos réus, presos desde 19 de agosto, um mês depois do crime. Leonardo Bruno dos Santos Santana, de 26 anos, e Cássio de Souza Alves, também de 26, são acusados de tentativa de latrocínio. De acordo com as investigações, eles praticaram o crime de saidinha bancária contra o músico Paulo Perrone e acabaram atirando na cabeça da vítima no bairro do Caminho das Árvores. O líder da quadrilha, conhecido como Baixo, seria este homem, que aparece nas imagens do circuito interno do banco, falando ao celular. Ele continua foragido. Parentes e amigos de um taxista assassinado em Simões Filho fazem, neste momento, uma manifestação na porta do cemitério da cidade. Nós vamos ver agora aí imagens ao vivo do nosso link móvel. Essas são imagens da manifestação que reúne dezenas de pessoas desde o início da noite. Elas pedem a prisão do acusado, que seria um policial militar. Você vê aí muitas pessoas pedindo justiça, né? O corpo do taxista Pedro Augusto de Araújo Santos, de 23 anos, foi enterrado hoje à tarde. A vítima foi morta a tiros pelo PM durante uma discussão em uma festa na periferia do município. O taxista chegou a ser levado para o hospital Eduardo Alencar, mas não resistiu. O acusado, o soldado Leandro Almeida da Silva, já teve a prisão provisória solicitada ao juiz da comarca local pelo delegado Antônio Fernando do Carmo. Ele está foragido. Segundo as investigações, o policial também teria tentado matar o irmão e a namorada da vítima. Alunos de uma autoescola em Salvador chegaram hoje para ter aula e descobriram que o local, por incrível que pareça, estava fechado. Quem conta os detalhes é o repórter Walter Lima. Os alunos se reuniram na porta do Detran em Salvador. Muitos haviam acabado de se matricular na autoescola e foram surpreendidos com o fechamento da empresa. Quando eu cheguei lá, vi tudo fechado com instrumentos, aparelho eletrônico, tudo removiu, só tinha fiação no chão, não tinha nada lá, nem deixaram nenhum informativo que a autoescola teve mudança ou falência, nada. Chegaram e os seguranças informaram para a gente, a gente dá uma queixa aqui no Detran. A gente chegou aqui no CRT do Detran, eles mesmos notificaram que lá eles ainda não tinham um sistema dizendo que estava inapta ou tinha declarado falência ou não. Ou seja, ninguém avisou que tinha fechado as portas. Ninguém avisou. Segundo os alunos, a autoescola Master, considerada uma das maiores de Salvador, estava funcionando normalmente até a última sexta-feira, inclusive agendando exames e aulas. No fim de semana, as duas sedes da empresa, localizadas nos bairros dos Mares e aqui na Pituba, pertinho do Detran, foram desocupadas. Ninguém sabe o paradeiro dos equipamentos, das fichas com os dados pessoais dos alunos e também dos proprietários. Estima-se que mais de mil alunos tenham sido lesados com o fechamento da autoescola. A corrigedoria do Detran foi procurada pelas vítimas do calote. Gente como o Siomara, que dependia da carteira de habilitação para ganhar uma promoção na empresa. Eu estou me sentindo lesada. Então eu dependia, dependo dessa carteira, que inclusive o meu laudo está para vencer. Porque assim, a Master, ela foi burocrática, entendeu? Marca uma aula hoje, outra amanhã, entendeu? Sem aquela consideração ao cliente, sem nenhuma ética. Enfim, agora quando a gente chegou lá, tomou essa surpresa. O sindicato dos instrutores se reuniu hoje com o Detran. Ficou decidido que os clientes da autoescola serão relocados para outras empresas. Já a situação dos funcionários, que estão com salários atrasados, será discutida amanhã. O dono da autoescola, Master, não compareceu à reunião. Perto de completar cinco meses, a sucursal da Record Bahia, em Feira de Santana, recebeu o troféu imprensa, concedido pelo jornalista João Carlos Pedreira. O prêmio é oferecido a veículos de imprensa que se destacaram na cidade. Há 14 anos, o jornalista João Carlos Pedreira, conhecido como Zé Coiol, organiza a festa. Ele também é o idealizador do prêmio. Todo ano, a gente homenageia as figuras que mais se destacaram, né? E nas mais diversas áreas, é o professor, é o médico, é o dentista. Enfim, cada categoria, a gente reúne 30 jornalistas, dentro dos mais diversos órgãos da cidade, e no jantar, nós escolhemos os melhores do ano. Este é o maior evento para homenagear profissionais e personalidades de Feira de Santana. São três prêmios. Um deles é o troféu imprensa, que é dado para o veículo de comunicação que mais se destacou na cidade. Este ano, o troféu é para a TV Record. O apresentador do Hoje em Dia, Marcos Pimenta, e o diretor comercial da TV Record em Feira de Santana, Luiz Serqueira, representaram a emissora. Eles receberam o prêmio das mãos do anfitrião da festa. Se feira cresce, a Record cresce junto. E a Record Bahia chega para iniciar um novo projeto, com muita informação, credibilidade, assim como o povo de feira merece. Em nome aqui, Luiz, do nosso diretor-geral, Paulo Gropa, do seu amigo, Renato Varela, nós aqui da TV Record agradecemos. Parabéns, Feira, uma grande noite de festa, parabéns a todos e a você em especial. E onde tem notícia, onde tem informação com seriedade e credibilidade, com certeza a Record está junto. Então, parabéns à Feira de Santana, parabéns à Record. Esse troféu é de todos. Autoridades e jornalistas também parabenizaram a TV Record pela premiação. Foi muito importante a chegada da TV Record em Feira. Abriu novas perspectivas, novo campo de trabalho, alternativas, o que é muito importante para a imprensa, para o comércio, para todos, porque traz novas oportunidades e, acima de tudo, competitividade de mercado, que é fundamental. Graças a Deus que a Record escolheu Feira de Santana, está instalada aqui em Feira e, graças a Deus, a receptividade do Feirense em relação à Record é maravilhosa e é muito grande. A cidade de Feira de Santana reconhece com esse prêmio o trabalho da Record. Em pouco tempo, chegou aqui em Feira de Santana e já recebendo essa honraria, logicamente que todos nós de Feira de Santana nos sentimos honrados e satisfeitos com esse prêmio e esse reconhecimento da Record. É evidente que é mais um canal que a cidade de Feira de Santana recebe com muito carinho, que é a democratização da comunicação. Vocês da Record chegaram num bom momento de crescimento para a cidade, trazendo esse impulso que vocês estão ajudando a dar no setor de comunicação, sobretudo na área de televisão. Eu acho que foi bem merecido. Parabéns à Record. O troféu que leva o nome do idealizador do prêmio foi entregue para personalidades feirenses. Já o troféu Guerreiras foi para as mulheres que se destacaram na sociedade. No próximo bloco, universitária morta em Feira de Santana. E ainda irritado por ter o carro arrombado, o homem destrói dezenas de veículos em Salvador. O Bahia Record volta já.